Olá, queridos irmãos, eu sou o padre Felipe, paroco da paróquia de São Sebastião e Santa Cecília, no bairro de Bangu, também vigário episcopal da nossa região oeste, na nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. É uma alegria poder partilhar com vocês neste momento em que estamos aprofundando temas bíblicos para celebrarmos os 50 anos de animação bíblico pastoral em nossa Igreja do Brasil. E hoje nós vamos falar da importância da Bíblia na nossa vida pessoal e na nossa vida pastoral. A Bíblia, ela é fundamental para a nossa vida pessoal e para a nossa vida pastoral. Ela é boca de Deus. Nós já bem conhecemos essa expressão utilizada para identificar os profetas, homens que Deus se utilizou para direcionar o caminho do seu povo. Profeta é o ritmo de Deus para quebrar o ritmo do povo. Profeta é a orientação de Deus para que o povo possa, de fato, viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia é para nós a boca de Deus, instrumento de graça, que é capaz de nos alimentar e nos fortalecer na nossa caminhada. Ela possui também um papel transformador, transformador dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas ideias. Porque na medida em que ela ilumina a nossa razão, nós também passamos a pensar segundo a vontade de Deus. Ela também tem um valor moral na nossa vida, porque ela traz consigo as verdades de Deus. Vejam como a Bíblia é fundamental para a nossa vida pessoal, para a nossa vida pastoral. Diz a Sagrada Escritura, um salmo que chama muita atenção, o salmo 1 da Bíblia, diz que o homem que quer servir a Deus é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo. Sua folhagem não murcha, a árvore não seca, o fruto não morre, porque as raízes estão em Deus. Aí está também o valor da importância da leitura bíblica na nossa vida pessoal e pastoral. O homem que quer servir a Deus deve ser como uma árvore plantada à beira das águas. Nossa vida é marcada por tantos desafios, são tantos os obstáculos que nós somos dia a dia convidados a ultrapassar. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Na medida em que a palavra de Deus se torna alimento na nossa vida, nós nos enchemos de sabedoria, de discernimento, de fortaleza, para que através também da nossa vida, Deus continue sendo glorificado. E através da nossa vida, realizemos sim a vontade dele. Que você possa descobrir as riquezas da palavra de Deus. Que naquele tempo que você ouve tanto nos evangelhos, a cada dia ou a cada domingo, se torne também o seu hoje. Onde Deus realiza na sua vida, grandes maravilhas como realizou no passado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que a palavra de Deus seja mais que um livro na sua casa. Seja uma pessoa com quem você se relaciona. E seja alimento para a sua vida espiritual. E seja alimento para a sua vida espiritual.